Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Grupo PhysiWork, aqui Ramiro Inchausp e hoje nós vamos ver exercícios e movimentos para trabalhar aquela mobilidade do ombro. Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o joinha aqui para cada vez mais a gente trazer outros conteúdos, outros profissionais e também se inscrever no canal é muito importante. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. No vídeo anterior com a minha pessoa, porque aqui a gente tem diversos profissionais que trazem conteúdos aqui no canal, que eu falei sobre raciocínio funcional avançado para o ombro a gente parou ali nos movimentos de mobilidade que a gente poderia estar fazendo então para aquela pessoa que sente dor no ombro, que a gente já identificou que era um problema ou a partir da escápula ou no caso aqui do Iago, é a partir da escápula ele tem uma escápula muito aderida, pouco móvel, então a gente precisa trabalhar muito essa mobilidade da escápula e também muitos pontos gatilhos em peitoral então a gente tentou liberar esse peitoral, liberar essa escápula, liberar essa musculatura da parte posterior para então chegar no ombro. Como eu gosto de começar? Primeiro, mobilidade passiva de ombro. Eu vou pedir para o Iago colocar o ombro, o braço sobre o meu ombro eu estou aqui com o Superband na mão, eu vou deixar aqui, eu vou colocar sobre a cápsula articular do Iago, por quê? Se nós voltarmos lá e lembrarmos do conceito mulligan, que é aquele cinturão de mulligan o que ele diz? Que a gente consegue fazer uma ação sobre a cápsula articular essa ação do cinto, nesse caso aqui da Bendy, ela vai estimular a liberação de líquido sinovial e assim aumentando a lubrificação articular para que a gente consiga fazer novos posicionamentos e trabalhar assim a mobilidade articular. Então eu gosto muito de tracionar aqui para baixo, eu vou tracionar na cápsula articular e vou pedir para o Iago fazer leves movimentos de abdução com o braço. Então tu vai tirar um pouquinho o teu braço do meu ombro e voltar, vamos lá. Vai e volta. Isso aí devagar. Vamos lá, cinco vezes. Dois. E uma coisa importante é que esse Bendy, gente, ele fique sobre a articulação e não sobre o ombro. Excelente. Agora, mesma coisa ele vai fazer, tá? Ó, eu vou tracionar aqui, ó, e vai fazer para frente. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Mais uma. Cinco. Aí. Posso eu apenas dar o estímulo? Então eu vou segurar aqui, ó, a Bendy. Vou tracionar bem aqui, ó. Ó. E eu vou dar esse estímulo na articulação dele. Ou também posso utilizar esse estímulo de anterior para posterior. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele ficar aqui de... Vamos virar aqui de lado, para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? Eu vou colocar aqui, ó, sobre a linha articular do ombro dele. Vou levar lá no meu pé, essa Bendy, ó. Então eu dei uma boa tensão aqui no ombro dele. Essa Bendy, ela está presa lá no meu pé, tá? Vou pedir para ele abrir um pouco mais a base e para ele não desestabilizar. Vou pedir para ele jogar lá na frente, esse braço dele, tá? Então eu estou com uma tensão legal aqui, tá? Eu vou pedir só para ele fazer o movimento escapular. Vai. Vai lá atrás, só escapula, ó. Pode deixar o braço lá na frente, dois braços lá na frente. Pode deixar baixinho assim. Só escapula. Fecha, abre a escapula. Escapula, ó. Trabalhando consciência corporal. Só escapula, só aqui, ó. Fechou, isso. E abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Só escapular. E agora tu vai chegar com o ombro. Então eu quero que tu vá lá em cima com o ombro. E volta. Vamos lá, dez vezes. Perfeito. Trabalhamos conscientemente. A gente pode ajudar no trabalho da escapula. Então o que ele vai fazer agora? Tu vai fazer só com esse braço aqui. Tu vai fazer o movimento lá em cima. E vai voltar. Beleza? E nós vamos ajudar principalmente essa parte escapular. Vai, faz o movimento. Vai lá. Então a gente vai, de novo. A gente vai trabalhar a escápula junto com o movimento. Então a gente ajuda esse movimento lá, ter o lateral da escápula. Para depois soltar bem esse ombro. Pode relaxar. Pode soltar. Então, depois que a gente trabalhou bem aqui a parte do ombro com alguns... Com a nossa terapia manual. Então a gente soltou bem a escápula. Utilizamos a tração elástica. Baseada no conceito mulligan. Para liberar um pouquinho mais esse ombro. A gente consegue trabalhar em outras amplitudes. Por exemplo, com o bastão. Vai segurar aqui, ó. Vai lá em cima. Vai lá atrás. E vai voltar. Dez vezes. E vai voltar. E vai voltar. Aí, agora, Iago, vou pedir para a gente virar de costas para a câmera. Ficar nessa posição aqui, ó. Abre bem os braços. Vamos ver se está pegando a câmera. Aí, tenta fechar os braços lá em cima. Não, lá em cima, lá em cima. Sem flexionar. Pode abrir mais, ó. Eu quero que tu fique nessa posição. E tente levar o máximo lá em cima, assim, ó. Show de bola. Tá doendo? Tranquilo. Então, tu vai vir aqui agora. Saindo dessas posições mais, onde tinha um pequeno auxílio do terapeuta. Tu vai colocar o teu braço direito aqui. Vai jogar o pé direito lá na frente. Vai chegar no teu limite. Quando chegar no teu limite, tu vai dar uma respirada e vai tentar um pouco mais. Dá uma respirada e vai tentar um pouco mais. Eu quero que tu faça isso três vezes para cada lado. Tentei mais. Tentei mais. Aí, agora tu vai pegar a tua mão inteira. Vai colocar aqui na parede, ó, incluindo o dedão. Não vai tirar a palma da mão. Vai estender o cotovelo e tentar girar o máximo que tu conseguir. Quando tu chegar no teu limite aqui da amplitude de movimento do ombro, tu vai inclinar o pescoço. No final da tua mobilidade. Girou, vai girando o tronco. Inclinou o pescoço. E agora trabalha movimentos curtinhos. Muito longos, mas curtinhos. Eu quero que tu trabalhe só esse finalzinho aqui, ó. Inclina o pescoço. Isso aí. Por que que a gente vai inclinar, então, o pescoço, gente? Para trabalhar também a questão neural. Então, aqui a gente já está trabalhando também uma mobilização neural junto com o trabalho de mobilidade. Aí, o outro lado. Deixa o pescoço inclinado. Trabalha só essa rotaçãozinha final. Excelente. E aí, só para a gente terminar, então, tu vai pegar naquelas duas barras. Isso. Vai segurar com as duas mãos, entrar lá embaixo e voltar. Isso. E volta. De novo. Dez vezes. Dez vezes. Excelente. Excelente. Eu vou pedir para te virar de novo aqui, ficar de costas e fazer aquele mesmo movimento. Melhor, mais fluido. Beleza. Então, gente, fechamos aqui, então, mais um super conteúdo sobre o ombro, sobre como trabalhar essa questão da mobilidade articular para o ombro. Se você não viu o vídeo anterior, bota um pouquinho aqui para trás, que tem o vídeo inicial, onde a gente tratou muito do raciocínio funcional avançado para tratamento da causa e não da consequência das patologias, dores, desconfortos do ombro. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um comentário aqui o que você quer ver na semana que vem, na outra, e em breve a gente está de volta. Valeu!